E hoje, dia dos pais, a gente não podia deixar a data passar em branco, é ou não é? Por isso, vamos mostrar aqui um paizão, de dois filhos e um enteado. Uma família que respira esporte. E você agora aí deve estar pensando que a gente vai mostrar uma família de atletas, não é isso, Cobá? Mas ó, não é nada disso não. Pois é, eles não são atletas, se bem que eles praticam esporte desde que nasceram, né? E tô falando que praticam mesmo, não é de bobeira não. Então, na vida real e na ficção, eles fazem isso. Será que você já descobriu quem são os três irmãos galãs que vira e mexe, estão aqui nas novelas da Globo? Vocês vão conhecer agora uma família unida, bonita e talentosa, que une o esporte com a televisão. Bom, esse aqui é o Bruno, todo mundo já conhece. Esse é o Bruno Gissoni, que estava no ar na novela Em Família. Esse é o Rodrigo também, todo mundo já conhece. Esse é o Rodrigo Simas, que está no ar na novela Buggy Wug. Esse é o caçula o Felipe, que vocês vão conhecer. Esse é o Felipe Simas, o caçula dos atores, que é estreante em novelas. E que vive o lutador cobra na nova temporada de Malhação. Vou amar assim, peso pé no peso galhinho. Mas calma aí, faltou apresentar devidamente o paizão dessa família, não é isso? Beto Simas, ator, modelo e muso. Mas a vida do Beto começou longe das telas. Conhecido como mestre boneco, Simas divulgou a capoeira fora do Brasil. É uma honra. A história que ele tem, a luta que ele teve pela capoeira, pela arte brasileira é... É, desde o início influencia muito, assim. Essa garra dele começar, na época a capoeira não era bem reconhecida. Faço capoeira há muitos anos e eles começaram muito novos. E eu acho que a capoeira tem uma... Não só a capoeira, mas você sabe o esporte, né? Ele tem uma coisa muito importante na vida do cidadão. A disciplina. Eu acho que eles herdaram isso da capoeira. A capoeira influenciou muito na minha vida. Eu, desde pequeno, a gente brinca sempre. Eu brinco que a gente se gingou antes de andar. Eu acho que isso influenciou a gente ir atrás do que a gente gosta de verdade. A gente se encontrar no teatro, no futebol. Qual o time de vocês? Vai lá, Felipe. Flamengo, né? Flamengo. Muito Flamengo. E Beto deve ser outro time. Pô, flamenguista. Você deu pressão, Dani? Deu pressão, Dani? Com certeza. Pressão? Que nada! Nós acompanhamos os dois irmãos num jogo do Flamengo. Eu tinha essa camisa, eu tinha essa camisa, com autógrafo seu. E eu guardei ela no armário, escondidinha, dobradinha pra ninguém ver. E a minha bisavó pegou a camisa. Quando eu cheguei em casa, tava ela passadinha em cima da cama. Eu falei, Flamengo, o que que é isso? Eu peguei essa camisa, tava toda rabiscada, te empreguei, pegaram um abraço aí. Levaram o autógrafo do Zipo, meu Deus do céu. Agora eu tô com a chance de recuperar esse autógrafo. Ah, legal. Manda abraço aí que a gente tá torcendo. No grande sucesso Avenida Brasil, Bruno era o raizinho, no time do Divino Futebol Clube. Minha primeira novela mesmo, eu tinha feito uma alhação só, então novela, novela foi a primeira. E fazer essa primeira novela, um jogador de futebol, né, foi muito prazeroso. O sonho de Bruno era mesmo ser jogador de futebol. Pra mim, pro Felipe, futebol, teatro, é... Até hoje, verdade. Até hoje a gente não sabe o que é. Outro dia eu comecei com ele, eu falei assim, ah, tô pensando em voltar a jogar bola, hein. Aí ele vai, vai, vai. O assunto do futebol, depois que ele se aposentou do desgramado, virou um tabu, virou uma coisa muito delicada pra ele. É um assunto delicado, você desistir de um sonho com 20 anos, né. Eu acho que o futebol é a minha primeira paixão, né. Então, foi amor à primeira vista. Aí, a arte veio logo em seguida também, que eu sou apaixonado. Meu queridinho do mestre, com medo que essa foto vai acabar, hein. Caqueca e mais um pouco eu consigo crua. Será? Vou tomar seu lugar, Duca. Vou dar aula nessa academia. Moreno? Bom te ver. O outro irmão, o Rodrigo, menos boleiro, também levou o esporte pras telinhas. Aí, galera, vamos voltar? Só aí, desculpem. Vamos fazer em dupla agora? Na malhação que eu fiz, ele jogava, ele dava aula de capoeira. Ah, é? Então, aí, pra você estar em casa. É, assim, o que eu fazia, assim, o esporte que eu fazia, aí foi, entrou na trama. Mas, eu fiz também em fina estampa, o lutador de MMA. Vai! Ele era um garoto problemático, que o esporte salvou a vida dele. E eu lembro, quando eu entrei no ringue, eu tava com a adrenalina como se eu tivesse indo lutar mesmo. E era com o lutador de verdade. Lógico que a luta não foi totalmente de verdade. Graças a Deus, né? Eu tava errado. Qual o segredo dessa família? Acho que não tem segredo. A família é normal. Não tem nada de diferente, a nossa relação como irmão, como filho. E eu acho que a simplicidade e a felicidade. E o amor que eles têm entre eles. Tudo na vida é o amor, cara. É educação e o amor. Amor que transforma esporte em arte. Não se admire se o dia, um beijo a flor invadir. A porta da sua casa, me deram um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, pra matar meu desejo. Me manda um monte de beijo, ai que saudade doce. Por você, por você, por você, por você. Bonito. Por demais, né? Música, arte, esporte, família. Estar feliz é preciso, né, Glenda? Sempre, de alguma maneira. É, eu te lembro. Tchau.